O Lentejo Vou fumando o meu cigarro Vou cumprindo o meu horário Lançando a semente à terra É tão grande o alentejo Tanta terra abandonada A terra é que dá o pão Para a mãe desta nação Devia ser cultivada Tem sido sempre esquecido Amar-lhe ao sol do templo A gente nos é pregada Tanta terra abandonada É tão grande o alentejo Amar-lhe ao sol Amar-lhe ao sol Amar-lhe ao sol